Vamos adorar o Senhor? Levante as suas mãos pro céu Levante as suas mãos pro céu Tem uma canção Tem uma canção Que ela fala muito comigo, Lucas Ela diz assim, ó E ninguém é como o nosso Deus Você conhece ela? Canta aí, vai Aumenta o volume da sua voz, canta Ninguém Pra aquecer ficou bom Agora canta mais alto aí E ninguém é como Profetiza isso E ninguém É como Nosso Deus Mais uma vez E ninguém Se você veio adorar Ele E ninguém É como Nosso Deus Levanta a tua mão e grita E grandes coisas estão Tem gente que já tá entendendo aqui Oh, levanta a sua mão pro céu E canta Grande Nesse luz Eu quero a vitória da igreja Canta comigo Diga a ninguém Canta isso, vai E ninguém Mais alto aí Ninguém Aumenta o volume E ninguém É como Nosso Deus Levanta a tua mão pro céu Levanta a tua mão, vai E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você O quê? O hino da vitória E você vai cantar Elevanta lá e ação E O hino Qual é o hino? Qual é o hino? Vai Só um senhor Se ele te prometeu Se considere muito mais Pai Só um senhor Só Deus Se ele te prometeu Se considere muito mais Levanta a sua mão pro céu Levanta a sua mão pro céu O choro dura Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ah, você não tá entendendo isso Você tá cansado? É isso? Você tá cansado? Vai O choro dura Pelo amor de Deus Isso aqui é inversão, meu irmão Tira o pé do chão Vai Vai Eu creio Eu creio E ainda Que a figueira Não for essa Vai E o produto da Levanta a mão e canta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu todavia me alegrarei Aleluia Vai Eu todavia Segura a mão dele aí Segura a mão dele aí Segura a mão dele Segura a mão dele Segura a mão dele Você vai cantar Eu tenho um Deus Canta isso Canta, canta, canta Eu tenho um Deus Que o quê? Canta pra ela aí Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma, na palma, na palma Das suas mãos O choro dura uma noite Mas a... Vai Eu creio Esse é do nosso amigo da Lucas Vai O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Tira o pé do chão Tira o pé do chão E canta Vai Tira o pé do chão Toda assim Toda assim é minha lei Toda assim é minha lei Eu toda assim é minha lei Grarei Oh, aleluia Vai Aleluia Levante só As mãos pro céu Deus me deu uma canção Deus me deu uma canção Um tempo atrás Oh, aleluia É um dos momentos mais difíceis da minha vida Tem pessoas que estão aqui, sabem Conhecem um pouco da minha história Evanildo Meu irmão Amo sua família, mano Tamo junto Tem pessoas que conhecem aqui a minha história Dermson, né? Eu ia abrir mão de tudo Eu ia abrir mão de tudo Foi quando Deus dentro do salão dos meus pais Falou assim William A única coisa que você precisa É que eu entre de novo no seu coração Quantos querem deixar o Senhor entrar aqui na sua vida? Ah, mas eu já sou crente há 30 anos, irmão Ele tem que entrar todo dia Hein, Matheus? Aí Deus me deu essa canção Eu não sei se você já ouviu Eu não sei se você conhece essa música Mas eu quero te ensinar Levante as suas mãos Você só vai dizer Deixa o Senhor entrar Canta aí Deixa o Senhor entrar Canta, canta Mais uma vez Eu ouvi o seu bater Eu escutei o Deus chamar Você conhece? Então canta Deixa o Senhor entrar A minha casa agora é sua Eu só vou te adorar, Deus Essa foi a minha oração Essa foi a minha oração o dia Ouve isso A minha oração Hoje eu vim aqui Pra dizer que não aguento mais Não aguento mais Diga olho para os lados, canta Olho para os lados, Deus Só vejo escuridão Só vejo escuridão Deixa o Senhor entrar Vai Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei o teu chamado Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Eu quero ouvir a sua voz Hoje eu vim aqui Levante as suas mãos Canta, canta Hoje eu vim aqui, canta Hoje eu vim aqui Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Olho para os lados, Deus Só vejo escuridão Mas o quê? Mas eu ouço um bater Bate palma aqui Seu ato profético Enquanto você bate palma aqui Deus entra lá O teu filho lá fora Enquanto você bate palma aqui Deus entra na tua casa Deus entra no teu bairro Deus entra na tua rua Deus entra na tua casa Elevanda lá Eu sou riquê Elevanda e canta Tem algum crente aqui comigo? Tem algum crente aqui comigo? Levante Vai, 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 vai Canta E deixa o Senhor entrar Eu ouvi o seu bater Eu escutei o teu Só você que aprendeu Deixa Segura a mão dele Eu vou terminar aqui Segura a mão dele Segura a mão dele Levanta a mão dele pro céu Se possível Fecha o corredor aí Eu quero ouvir do Lucas hoje Você crê que Deus pode entrar Em todas as áreas da sua vida? Não, não Eu sei que eu não tenho cara de profeta Eu sei que eu não tenho roupa de profeta Mas eu tenho uma vida de profeta Eu vou profetizar na tua vida Quando você cantar essa canção O Espírito Santo de Deus Vai entrar na tua casa hoje Levanta a mão do seu irmão aí Levanta a mão dele Você vai cantar o mais alto que você puder Eu deixo o Senhor entrar É só você e Deus É só você e Deus É só você e Deus Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o seu bater Eu escutei o teu Deixa Canta com Ele Deixa o Senhor entrar E escutei Levanta a mão dele pro céu Levanta a mão dele Olha, vai, vai Deus conhece tua estrutura O que? Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Vai Vai, vai Levanta a mão dele pro céu Pelo amor Que é o teu E quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o marado No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede 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 E quem mandou largar a rede E quem mandou largar a rede